Eu sou dessa gente valente que enfrenta o perigo E não consegue entender por que ser expulso de um país amigo Mas eu não perco a esperança e a liberdade é a minha bandeira Deus fez o mundo e o homem foi quem fez a fronteira Sou brasileiro, sou mineiro, coração aventureiro E não olha para trás Mas por mais longe que eu for Ainda volto, meu amor Pra você, Minas Gerais Há quanta dor no meu coração que chora Pátria querida que manda um filho seu embora Se eu tivesse um pedaço de chão Minas Gerais Juro que não te deixava jamais Sou brasileiro, sou mineiro Coração aventureiro Coração aventureiro E não olha para trás Mas por mais longe que eu for Ainda volto, meu amor Pra você, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece Quem te conhece Não esquece Jamais Oh, Minas Gerais 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 Quem te conhece não esquece